Olá, amigos do Esporte 10! No programa de hoje, você irá acompanhar os festivais internos da Academia Calazans Camargo de judô e de jiu-jitsu. Uma preparação dos nossos atletas, dos atletas dos nossos alunos, aqueles que competem em parceria com a equipe Calazans Camargo, preparando para os eventos maiores que ocorrerão durante o ano. Na sequência, nós teremos a clínica regional, o curso regional de árbitros e oficiais de mesa. Os mesários, ministrada oficialmente aqui na Academia Calazans Camargo por professores da Federação Paulista de Judô. Encerrando uma orientação sobre suplementação alimentar, uma matéria com o Lucas Ananias, da Energia Suplementos. Fique conosco! Fala, galera do Esporte 10! Estamos aqui hoje na Energia Suplementos com a presença do atleta Wallace Santos, competidor de jiu-jitsu, né? Aqui da cidade, no Vale do Paraíba. Vai estar falando um pouquinho pra gente da história dele, com quantos anos ele começou. Wallace, fala pra gente aí, atleta patrocinado da Energia Suplementos, com quantos anos você começou a fazer jiu-jitsu? Se foi só jiu-jitsu, você já fez algum outro esporte? Fala pra gente um pouquinho sobre você. Então, eu comecei com 11 anos em Ubatuba. Antes do jiu-jitsu eu fazia outros esportes também, mas quando eu conheci o jiu-jitsu, só fiquei no jiu-jitsu. Fazia natação também, mas agora eu tô dando mais prioridade pro jiu-jitsu. E musculação, malho de manhã e treino à noite. É, a gente vem acompanhando, né? O desenvolvimento do atleta, do Wallace. E vê que ele tá focado nos treinos, direto, com a sequência legal. E fala pra gente, Wallace, esses campeonatos que você vem conquistando. Quais campeonatos você já conquistou? E até esse ano mesmo você já disputou alguns campeonatos já com títulos, né? Até aqui é a prova deles, de um deles. É, então, os principais são paulista, brasileiro, mundial, sul-americano. Tem o hexacampeonato regional, que é um circuito que tem todo ano, sou hexacampeão. Tem o tetracampeonato da Copa Verão, que foi esse último que eu lutei. Fui campeão no peso, sem kimono. Campeão no peso com kimono e fiquei em terceiro aí no absoluto. Mas o mais importante foi eu ter conseguido a vaga pro paulista e pro mundial, que esse campeonato tava dando vaga. Muito bom. Como é, rapaz, é fera mesmo. Fala pra gente, qual que é o objetivo seu agora? O que você vai buscar? Qual o título que você vem trazer pra gente aqui pra cidade? É, título, na verdade, em todos os campeonatos que eu entrar, eu vou querer o meu lugar, vou querer o título. Mas agora eu vou dar mais foco no paulista, brasileiro, mundial e sul-americano, que são os campeonatos mais importantes no ano aí. Eu vou dar um foco principal pra eles. Eu vejo seu treino. Sei que é pesado. Fala pra gente a suplementação, o que você toma. Qual que é a parte da suplementação sua? Então, a parte da suplementação, eu tenho apoio aí da Energia Suplemento, que me ajuda aí na suplementação. É focado mais na proteína, nos aminoácidos, no carboidrato. Então, pra mim que tô treinando todo dia, tô fazendo a musculação, é sempre importante o suplemento aí. E a Energia Suplemento aí tá me dando uma ajuda. Claro, sempre. E essa parte que ele falou de aminoácidos, é bom pra quê? Nesse tipo de esporte. Ajudando na recuperação muscular. Na musculação, também na recuperação muscular. O carboidrato, ele precisa de mais glicogênio pro treino. Então, ele precisa de mais coisas. Proteína, ajuda na construção muscular. Então, em todos os esportes, você vai precisar dessa parte da suplementação. Ô, Alas, obrigado. Foi um prazer ter você aqui na loja. Claro que você tá sempre aqui na loja, sempre aqui com a gente. E, Pablo, você quer agradecer alguém? Queria falar de alguém aqui? Queria agradecer aí quem tá me ajudando aí, que é a Energia Suplemento. A Combat Fight Weir também tá me ajudando. A Gota Serena, que é uma mulher que toma conta aí dos meus kimonos aí. Quando eu preciso, ela me ajuda. E os irmãos Marangoni também, que sempre quando me vê nos campeonatos aí, tão me ajudando aí, me dão um suporte bom. Legal. Se você quer ser um campeão, como o Alas, venha pra Energia Suplementos. Venha ser o campeão aqui na Energia Suplementos. Energia Suplementos fica na Rua Penedo, 769. Telefone é 3933-5983. Energia Suplementos Esporte 10. Dez vezes mais esporte pra você. É isso aí, amigos do Esporte 10. Agradecemos a sua audiência. No programa da semana que vem, nós teremos imagens de uma campanha muito importante, que é a campanha da paz, o cartaz da paz do Lions Centro. Nós estamos trazendo para o Esporte 10, que consideramos uma temática de primeira ordem. A paz muito importante para o mundo, muito importante para a nossa comunidade. Também teremos aí matérias dos nossos atletas que estão se preparando para o Pan-Americano de Brasília em Jiu-Jitsu. É isso aí. Pratique esporte. Esporte é vida. Esporte é saúde. Esporte 10. Dez vezes mais esporte pra você. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti